Eu sou de uma época que muitos intelectuais bateram palma, porque em 1985 passou Que Rei Sou Eu, uma novela que era para ter passado em 78 e não deixaram. E eu vejo isso tudo acontecendo hoje de novo, só que não mais na TV ou nos panfletos do Pasquim ou nos LPs da Odeon ou na censura dentro dos jornais. Eu vejo isso acontecendo no novo meio de comunicação que é a internet, a Ágora, entendeu? A nova Ágora é a internet. E o que me deixa mais triste é ver que aquelas pessoas que no passado foram censuradas hoje estão aplaudindo, porque a censura está vindo para um segmento que é um segmento ideologicamente contrário deles. Então, o mesmo Chico Buarque... Estão caminhando junto, inclusive. O mesmo Chico Buarque que assinava como Juninho da Adelaide para poder ter suas músicas aprovadas hoje faz discurso em favor da PL ao receber o prêmio Camões. Então, a censura acaba atingindo mais cedo ou mais tarde todo mundo.